E aí traileranos, estamos aqui então no parque aquático aqua, mundo aqua, aqua. Seiscentos e quarenta e oito. Tá, tá sentando. Fica na cidade de Salto, que é aqui. Então o polvo passa aquela rotunda lá, deixa ele aqui. Plaquinha, amigo, eu passei reto. Aí a Diana viu. No Google? Tio Google resolve nosso problema. Chegamos aqui, vamos ver o que rola. Entrada arborizada. Parece um complexo grande, né? Bonito, né? É, bonito. Eu já estou vendo umas piscinas sem fundo. Parece que não está muito feio, né? É cedo, né? É cedo. Então, pessoal, a gente veio aqui no parque aquático. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. O parque é bem grande. É bem grande. É grande. Muitas atrações para tudo que é idade. Tem coisa para criança pequena, para mais radical, para os mais jovens. E é bem interessante. Mostrar, dar uma geral, mostrar algumas atrações. A gente foi, mas não dá para levar câmera e tudo. Ou você curte ou você grava, né? Então eu curti, a gente curtiu um pouco os mais radicais, os corregadores. E aí, agora eu vou dar um passeio aqui e mostrar as atrações. Parque é todo cheio de cadeiras, preguiçadeiras, tem uns quiosques, ó. É na base do chegou, pegou. Então, chegar cedo. Hoje é uma segunda-feira, embora seja temporada, está um pouco mais vazio. Então tem bastante lugar. Acredito que tem sábados aí, épocas de feriado que fique lotado. Mas é muito gostoso. A gente pegou lá embaixo de um quiosque, está curtindo uma sombra. Vou tentar mostrar lá de cima, ver se dá para ver uma geral do parque. O detalhe é que, aqui do lado, cerca com cerca, é um campo. Então dá para você vir e ficar no camping aqui do ladinho também. com os ternos e idaimã. Muito legal. Vou fazer o que nem a gente. Ficar lá e passar o dia. O que é o mais radical? É o kamikaze. Está ventando que eu não usei minha canga de poncho. Obrigado. Obrigado. Tchau. E assim vai. Você sobe na torre aqui e é que nem os toboáguas. Esse é o kamikaze. É o mais alto. É o mais radical. Eu fui, realmente, você cai praticamente em pele. É bem rápido, uma descida curta. Mas é absurdo, cara. Sensação maluca. Diana não chegou nem perto, coitado. Aqui tem esses toboáguas. Tem a impressão que eles são bobinhos. Mas não são, cara. São super radicais. Pega uma velocidade inacreditável. A gente foi achando que era para criança. Não tem não. São dois. Um que é aberto e outro que é fechado. O mal que é fechado é escuro. Você não enxerga nada, 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 nada. Você vai no ombro de olho fechado. E ele é mais radical ainda. Ele desce muito mais rápido. Você só vê luz quando você está com a cara na água aqui. Por todo lugar tem esses recantos de sombra. Quando é natural tem essas sombretes para você ficar curtindo. Aqui tem essa parte que ela é meio coberta para amenizar um pouco o sol. Realmente o sol aqui é muito forte. Dá para jogar bola, basquete. Aqui tem umas massagens. Você deita nessas camas aqui. E aí fica fazendo massagem nas costas. E aí tem barzinho, tem lugar para você comer, tomar um sorvete, beber uns tragos. Aqui tem esse rio, chama de rio lento. Aquele riozinho, você senta na boia e vai curtindo só a morgação aqui. Dá uma olhada. Agora o sol está muito forte. O pessoal está meio que escondido. aqui é a parte das crianças. É uma área intermediária. Ela fica em um dos cantos aqui do lado da área das crianças. até as coisas não tão infantis, mas divertidas. Tem um lugar lá que caem as aguinhas meio que espirrando. Aí ele massageia todas as costas, assim, a perna. Nossa, é uma delícia. Aí você deita embaixo assim e fica caindo a agulha em cima. E aquela é de água quente, né? É, água quentinha. Uma delícia, cara. É muito bom. Aqui tem umas piscinas de água normal, frio. Geralmente esses radicais é piscina de água normal, né? E os mais morgados é de água quente. Ai, delícia, cara. É muito bom. Estou adorando isso daqui. Então, aí para quem quiser, aquela cerca ali que divide, ó. Cerca viva. O camping é ali. O camping de Daimã, onde você fica em Daimã, é ali. Tem piscina. Eu não vi lá. A gente não chegou. Eu vi por aqui. Vi lá por cima. Vocês viram. Mostrei um pouquinho. Mas... É uma opção bacana. É exatamente do lado. Aqui tem o agito aqui nessa rua de restaurante e tal. Aqui é mais... Uma cidade mais agitada. Porque fica dentro da cidade de Salto, né? Então, é... Tem mais buchicho, mais infraestrutura aqui do que lá onde a gente tá. Que é Termas de Iguavijú. Talvez seja mais barato. E fica só 45 quilômetros. Talvez seja o caso de você vir, dar uma olhada, ver. Vê o que que você acha. Qual que é o seu style. Qual que é o style do camping. E se for o caso, volta pra lá. Porque são só 45 quilômetros. Então, pessoal. Vou pegar uma olhada! Então, pessoal Para o povo que é vegetariano Aqui no Uruguai tem sempre opção Em todos os restaurantes que a gente passou Eu dei uma olhadinha Todos eles tem hambúrguer vegetariano Ou pratos vegetarianos Então, todos os lugares Mesmo na praia, os lugares mais remotos Sempre tinha opções vegetarianas Vegano eu não reparei muito Mas alguns lugares eu vi que tinha Mas eu também não fiquei procurando muito Mas vegetariano, sem problema nenhum Atenção, atenção Trailerandos, denúncia! Então, a gente elogiando aqui, né? Quando eu fui pedir o meu pautilito vegetariano Não tinha Só no cardápio? Só no cardápio O que você vai comer? Comer aros de cebola, né? Com a saladinha do maridão Aros de cebola e o que mais? Rabas E sal? Como chama? Alzheimer Álcool Não, nem que ideia é falta de álcool Lula 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 adorei E aro de cebolla É o que sobrou pra ela Ok? Ok? Música Música Oi galera, esse foi nosso passeio pelas Termas e Daimã Aqui no Aquamania Aquamania Na cidade de Salto, olha lá Os letreros Escrito Salto em Salto Agora vamos voltar Pegar a estrada Daí o que, uma meia hora Voltamos pro camping É um calor Que tá louco Bicho Tá uns 38 graus E Diana disse que ainda vai pegar uma piscina quente lá, Diana? É, lá de fora ali Experimentar as piscinas de fora Eu aguento mais água, bicho E olha que eu gosto de água Essa água é muito quente, mano É isso aí Se você gostou do vídeo Deixe o seu like Se você não é inscrito Inscreva-se no canal Ative o sininho Pra não perder nenhum dos nossos episódios E a gente se vê Treperando Por aí Até amanhã Tchau Tchau